Eu tá na treta, não via, pega a visão De puta mania, vou chegar baladão Vem, de um minuto, vou te levar ao céu Vou te casucar, tu farei o ladão Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, ladão, ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Eu tá na treta, não via, pega a visão De puta mania, vou chegar baladão Vem, de um minuto, vou te levar ao céu De casucar, tu farei o ladão Volta na treta, não via, pega a visão De puta mania, vou chegar baladão Vem, de um minuto, vou te levar ao céu De casucar, tu farei o ladão Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu Ladão, 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 ladão Primeiro tu é bola, depois cê tá no céu